Oi, Leia. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bom, Lucas? Tudo bem, tudo certo. Então, deixa eu começar as apresentações aqui, já que estamos nós três. Rayane, Brasileiros em Halifax. A gente está em contas separadas, mas é só porque a gente recentemente abriu nossa agência educacional, então a gente está querendo também fazer lives aqui, mas boa parte de vocês estão no Brasileiros em Halifax, então nesse primeiro momento a gente vai estar nessas duas contas, mas estamos juntos aqui na PED Maple Education. E hoje, não sei se Ray quer falar alguma coisa antes, mas hoje a gente está trazendo o Lucas, da Maritime Immigration, que também, para quem não conhece, o Lucas é consultor de imigração, mora aqui em Halifax. Vou deixar ele se apresentar. Então, eu sou o dono da Maritime Immigration, sou consultor licenciado pela imigração aqui do Canadá. Posso auxiliar em processos de vistos temporários, como vistos de estudos, trabalho, vistos de turismo. Também posso auxiliar em processos de residência permanente, seja pelo Express Entry ou programas provinciais e também até no processo de cidadania no futuro, também posso auxiliar nesses processos. Moro no Canadá faz 10 anos, então já faz um bom tempo. Já passei por essa fase também de período de estudos, trabalho, que é um dos caminhos, digamos assim, mais populares para imigrar para o Canadá no dia de hoje. E é o que a gente vai estar falando hoje, né? Então, eu vou deixar a Rayante falar agora. Eu falo demais, gente. Vou deixar a Rayante falar agora. E como o Lucas falou, a live é sobre imigração, aliás, como eu vou falar, né? A live é sobre imigração via college. E Ray vai falar então um pouquinho para começar, para quem ainda não sabe, muita gente também segue a gente recentemente, não sabe nem como a gente veio parar no Canadá, como a gente imigrou, que caminho usou e há quanto tempo a gente mora aqui. Então, Ray vai dar uma introdução agora sobre isso e papo com você aí. É muita responsabilidade, né? Minha primeira live, que já está falando um bocado de coisa. Para quem não sabe, a gente chegou em 2019, em maio de 2019, e eu fiz o programa de PEP, o inglês, voltado para o college, e estudei o curso de recursos humanos, o Human Resources Management, na NSCC. Na NSCC, é um curso de um ano, né? Eu vou explicar mais para frente por que eu escolhi esse curso de um ano. Mas, depois desse curso de um ano, na NSCC, na minha área, né? Eu sou formada em psicologia no Brasil. Eu terminei fazendo um outro curso, também de um ano, chamado Apply Media and Communication Arts. A intenção da gente, né, de ir lá atrás, de fazer, não, vamos fazer só um curso de um ano, foi justamente na intenção de... Nenhum outro curso estava me agradando na época, né? Meu curso, né, na minha área de psicologia, é muito difícil aqui no Canadá, requer certas certificações. E o que mais se assemelhava à minha área de estudo, de background mesmo, era a área de recursos humanos. Então, só esse curso estava me agradando naquela época, e por isso eu decidi fazer um ano, né? Eu sabia que, caso fosse um tempo bem apertado, daria para eu fazer um outro curso, ou seja, de um ano ou de dois anos, e somando eles eu conseguiria solicitar o PGWP de três anos. E para quem não sabe o que é o PGWP, o Lucas pode ficar mais um pouco à frente, né? E no fim, a gente terminou aplicando para o PR. Nosso PR saiu antes mesmo de... A gente chegou a solicitar o PGWP, por questões óbvias, para continuar no nosso trabalho, mas a gente nem chegou a receber o resultado do governo. O PR saiu mais cedo, né? Então, teria dado tempo esse um ano. Lógico que esse um ano vai depender muito de tudo, assim, do background do casal, da família, na sorte ou não de conseguir um emprego na área ou numa empresa que seja designada, ou dependendo do curso, né? Que a gente vai falar mais aqui hoje. E é isso. Então, a gente conseguiu pedir reembolso do PGWP. Graças a Deus deu tudo certo antes do tempo. Mas, foi isso. Bem, em resumo, eu esqueci de falar uma coisa, Fernanda. Eu tenho certeza também que quem está vendo agora, quem vai ver depois, vai estar se perguntando o que é PGWP, né? Então, o Lucas pode até falar, além do que é o PGWP, as diferenças entre colégio público e privado para se ter o PGWP, né? Então, o PGWP é, digamos, o grande motivo das pessoas fazerem colégio público, né? Porque aqui no Canadá a gente tem duas opções de colégio ou outras instituições de nível superior, como universidades também, dividida entre público e particular. Então, basicamente, de uma maneira bem simples, a divisão é colégio público, dá direito ao visto de trabalho depois de concluído o curso. Colégio particular não, ou universidade não, mas existem exceções. Então, existem algumas instituições particulares que são elegíveis para a PGWP, mas não é a regra. Eu diria que 90% das instituições particulares não dão direito ao visto de trabalho. Então, a grande maioria das pessoas que conversam comigo para a gente fazer um planejamento de imigração, eu geralmente acabo orientando a fazer um colégio público, né? Como foi o caso da Rayane, para poder ter acesso ao visto de trabalho depois da conclusão do curso, né? Então, se você estudar por um ano, você ganha mais um ano de visto de trabalho. Fazendo dois anos, você pode ganhar até três anos de visto de trabalho, que é o PGWP, Postgraduate Work Permit, né? Então, qual a vantagem de fazer um colégio particular, né? Para a questão de imigração? Na minha opinião, só se for algo muito focado, que, na verdade, é o assunto da nossa live de hoje, que é um programa de imigração específico aqui na região, onde o colégio particular se encaixa, digamos, no pré-requisito do programa de imigração. Isso, exatamente. O Lucas agora entrou no assunto principal da live, porque, às vezes, o colégio privado, você pode pensar que não tem tanta vantagem, mas, por exemplo, a gente vai falar de um programa específico aqui na Nova Escócia, que para dois NOCs, que é, desculpa, áreas profissionais, né? Porque NOC é uma palavra que pouca gente conhece. Para duas áreas profissionais, ele é bastante atrativo, inclusive para quem vai fazer colégio privado. Então, o nome do programa é o International Graduates in Demand. Então, a tradução seria demanda para estudantes internacionais, né? E essa demanda são em que áreas? São áreas de cuidador de idosos. Aliás, o Lucas vai explicar melhor, mas é uma área mais genérica, né? Ele fala a questão de enfermagem e serviços associados a pacientes, mas, assim, voltados aos cursos que a gente tem aqui em colégio privado, seria um curso de Continuity Care Assistant, que é cuidador de idosos, mais ou menos a tradução. E a outra área seria a área de educador infantil. Então, o curso é educador infantil, mas você trabalha na área de creche, de escola, com crianças de seis meses até doze anos. Essas são as áreas, mais ou menos, que esses programas estão abrangindo. Antes de falar dos cursos, eu queria que o Lucas, pelo menos, falasse um pouco dessas duas áreas, porque eu citei assim, mas ele é quem tem o conhecimento mais técnico do porquê o governo está colocando essas áreas em demanda para poder... E porquê isso é bom para colégio privado, um aluno que faz colégio privado, aplicar para residência permanente. Então, aqui na Nova Scotia, não só no Canadá, mas principalmente aqui na Nova Scotia, existe uma demanda muito grande para pessoas que trabalham nessa área. Então, por exemplo, o próprio governo do Canadá, ele acabou incentivando os colégios particulares a criar esse programa do Continuum Care System, principalmente para poder, basicamente, trazer essa pessoa que recém se formou já para ingressar no mercado de trabalho. Tanto que existe uma demanda tão grande que esse programa, International Graduate in Demand, é específico para quem quer trabalhar nessa área, ou seja, tanto para cuidar de idosos como de crianças, então é os dois opostos, digamos assim. E, para ser bem sincero, é uma profissão que você tem que ter um dom, digamos assim, não é, na minha opinião, não é algo que realmente, ah, eu vou seguir esse caminho por causa que eu vou conseguir aplicar para o meu PR, porque, convenhamos, você vai ter trabalho pesado, seja cuidando de crianças ou cuidando de idosos ou pessoas com alguma desabilidade, algum problema físico ou mental, você realmente vai ser um trabalho pesado, não é um trabalho que você vai ficar atrás do computador, do escritório, é o dia inteiro cuidando de alguém, né? Então, você tem que realmente ter um dom e o Fernando e o Raiano podem falar um pouco mais do processo de seleção do college particular, mas, basicamente, não é simplesmente todo mundo eu vou aplicar e vou fazer esse processo, até porque, como é um programa bem específico na parte de college, falando do visto de estudos, você tem que ter alguma conexão com essa área de alguma maneira para poder ter, pelo menos, uma chance de ter o visto de estudos aprovado, né? Porque é muito comum a gente já pensar no processo de residência lá na frente, mas se você não tem nenhum visto de estudos aprovado, você não sai nem do Brasil, né? Então, não adianta a gente fazer um planejamento tão a longo prazo assim, claro, é importante assistir essa live, entender que existe essa opção, mas, realmente, tem que conversar com o pessoal, fazer a consulta inicial com a Mar Times, também conversar com o pessoal do Maple, para ver, ok, esse é o melhor programa, conforme o meu background, minha educação, minha experiência que eu já tenho, né? Porque, realmente, se esse é um programa que é um bom fit aí para você, é uma ótima opção, porque, no fim, são programas curtos, né? Esses programas do college particular, eles são mais rápidos, digamos, do que fazer dois anos de college, você vai trabalhar para daí, buscar um job offer para daí, emigrar, né? A gente está vendo um planejamento aí de dois, três anos, sendo que você pode cortar esse planejamento aí, não digo pela metade, mas seria um processo um pouco mais rápido, né? E também tem que entender os riscos e as diferenças de aplicar para um college particular do que um college público, né? Então, o college particular, ele não automaticamente dá o visto de trabalho para o cônjuge, né? Então, você é casado, você tem filhos, você vai ter que vir com a família toda, ou talvez você é solteiro e você vem sozinho, que seria o caso perfeito, né? Ou a sua família fica no Brasil nesse primeiro momento e você vem sozinho, só estudar, depois começa o processo de PR, você traz o seu cônjuge, seus filhos, então é um planejamento um pouquinho diferente do que o college público, que, convenhamos, acho que todo mundo já entende muito bem, ou que já está pesquisando um pouco mais sobre emigrar para o Canadá, acho que as pessoas entendem mais sobre o college público, mas realmente o college particular, ele tem essas peculiaridades aí que é um pouquinho diferente do programa padrão, digamos assim, né? Inclusive, eu queria até aproveitar, quem tiver perguntas, tem uma caixinha específica que você coloca a pergunta, e se sobrar um tempo, no final a gente vai conferir as perguntas para tentar responder também, mas, como o Lucas mencionou, eu assino embaixo do que ele disse, não é um curso para qualquer um, vai depender muito do seu perfil, inclusive, eu vou dar um exemplo para vocês do curso de cuidador de idosos, por exemplo, a gente teve uma reunião com a Oxford, que é quem oferece esse curso aqui, e eles têm um colégio privado aqui em Halifax, oferece esse curso, é um curso de um ano, bastante atrativo, o Lucas já falou no finalzinho como é o processo entre o curso e a aplicação para a residência permanente, mas é um curso bastante atrativo nesse quesito, que você faz um curso de um ano, eles estão oferecendo bolsas de 5 mil dólares para alunos da América Latina, então o valor vai estar um pouco acima do colégio público, mas não tanto, quem tiver interesse, a gente pode passar isso depois, e aí você faz só um ano de curso e já está no caminho para a imigração, mas não é para qualquer um, e por que não é para qualquer um? Você, além de ter o nível básico, que é um high school, isso aí muita gente vai ter, vai ter que ter um nível de inglês já para entrar direto no college, que seria um IOT 6, em cada band, no listening, no speaking, no writing, você vai ter que ter 6 também no mínimo, ou TOEFL 78, ou, desculpa, 80. E aí, tendo esse requisito mínimo, você consegue aplicar, mas antes de receber a sua carta, você vai passar por uma entrevista com o college, então você vai pagar a taxa de matrícula e vai ter uma entrevista, e lá eles vão lhe conhecer melhor, então se você é uma pessoa que não tem o mínimo talento para cuidar de um idoso, ou para a área de saúde, que seja, e aí quem vai julgar isso é a pessoa que faz a entrevista lá, com você no college, você não vai conseguir nem a vaga, nem para ter a carta, nem para aplicar para o visto, e nem para vir, obviamente. Então, assim, não é para qualquer um, e eles fazem esse filtro também na hora da matrícula para saber melhor o perfil do aluno, e não simplesmente aprovar o aluno, porque quando ele chegar aqui não vai dar certo, ele vai ter que voltar, e aí o prejuízo, o desgaste vai ser muito maior. E nesse quesito, a gente também tem um outro college que oferece o curso de educador infantil, que, assim, vai ter dificuldade também da questão do curso em si, da profissão em si, de trabalhar com crianças, mas, assim, é um curso que não vai ter, por exemplo, essa parte da entrevista com o college, mas, em compensação, você vai ter que comprovar 25 horas de trabalho com a educação infantil, além de fazer alguns cheques, de criminal check, questão de abuso, tudo isso, eles vão checar. Então, você tem que ser aprovado, não ter só o diploma, mas ser aprovado também alguns requisitos que o curso vai ter. E que, obviamente, os interessados que estão aqui escutando essa live e que quiser aplicar para um programa desse, a gente vai, vai o maior prazer falar com você lá pelo Pé de Maple, e a gente vai entender o teu caso e passar esses requisitos em detalhes, porque cada curso vão ter vários requisitos, não dá para a gente tratar tudo aqui. Não é, Lucas? Não, com certeza. E é aquela questão, como a gente falou, o importante é fazer um bom planejamento e entender se essa é uma opção boa para o seu perfil, porque no fim o que acontece, no momento que você se gradua, você se forma, você tem, teoricamente, até três anos para iniciar o processo de residência, pelo programa International Graduate in the Man, mas na prática, você quer aplicar para a residência o quanto antes, porque o que acontece, o visto de trabalho, que é o PGWP, do College Público, ele não existe para o College Particular, então, que tipo de visto de trabalho você consegue? Você consegue o que a gente chama de Closed Work Permit, que é um visto de trabalho fechado, e como é que você consegue esse visto de trabalho fechado? Basicamente, você se forma e até o Fernando e o Ryan podem falar um pouquinho mais sobre isso, mas a demanda é tão grande na região por esses profissionais que acredito que os Colleges, claro, não tem como garantir, mas existe grande chance de você já conseguir uma Job Offer logo depois de formado, porque esse processo é com Job Offer, oferta de trabalho, não é simplesmente se formar e aplicar, você precisa ter a empresa para a qual o teu visto de trabalho vai ser fechado, então só pode trabalhar para essa empresa nessa posição, seja caregiver, desculpa, caregiver não, para cuidar de idosos ou crianças, para aquela empresa durante todo o processo de PR, então o processo de PR pode levar, hoje em dia, em torno de dois anos, então, a Raiane Fernanda era o sorte aí que foi muito mais rápido que dois anos, mas o backlog de aplicações está cada vez maior, e eu tenho clientes recebendo o visto de trabalho de três anos, ou seja, é tipo a imigração, está aqui, estou visto três anos, não incomoda a gente durante o processo de PR que pode levar, teoricamente, dois anos ou se o visto de trabalho já foi cuidado de três anos, que recebe até mais tempo, então você tem que analisar, ok, eu vou ter que trabalhar para essa empresa com essa posição pelo tempo mínimo que o processo está rodando, porque se você quiser trocar de emprego, trocar de posição, aí o seu processo de PR vai água abaixo porque é tudo baseado na oferta de trabalho, né, então é importante você entender que não adianta vir fazer esse curso para depois, ah, daí eu vou trabalhar na área de TI, vou trabalhar com engenharia, não, você vai vir trabalhar nessa área específica que você vai estudar porque senão o seu processo não faz nem sentido como você está fazendo aqui, né, então, são alguns pontos aí que tem que ser claro para as pessoas que é um processo rápido, teoricamente, para aplicar para a residência, mas depois que você aplica tem esse período de espera que está grande e você tem que trabalhar somente para aquele empregador que vai ser um visto fechado para a empresa, né, que está fazendo seu sponsor, um patrocínio. Lucas, Lucas tocou no assunto, se Ryan quiser falar, interrompa, Lucas tocou num assunto importante porque realmente a gente teve uma conversa com o college que oferece o caretiver, né, que é o cuidador de idosos e o que eles falaram foi, se o aluno passa por média, se o aluno participa das aulas, a gente garante, não é que a gente garante, e se ele não conseguir um job offer ali no tempo depois que você formar, eles vão conseguir, sim, a, desculpa, está todo mundo com um áudio bom aí, porque para mim está dando um recorte. Deu um eco, mas agora está ok. Ah, então, beleza. Pronto, então, eles falaram o seguinte, que se não conseguir, realmente você conseguir passar por média, participar das aulas, no final do curso, não tiver a job offer num prazo lá estabelecido por eles, eles devolvem o dinheiro que você pagou no curso, então, a demanda é tão grande que realmente, a demanda, eu vou tirar o fone, eu acho que é isso, vai estar melhor agora. É, agora está melhor. Pronto. E eles também, eles ajudam o estudante, né, conseguir um trabalho, não é que também a pessoa vai por conta atrás de conseguir alguma coisa, né, o college está lá ajudando o estudante. Eu acho que é, eu acho que é a internet. Não, e é, isso que a Rainha falou faz sentido, porque é parte do curso, isso que a Rainha falou faz sentido, porque parte do curso é de... Parte do curso é de... Está me dando um eco, né? Parte do curso ele vai ser de prático, né? Parte do curso ele vai ser de prático, né? Então vai ter a paciência. Eu acho que o eco é que a gente está na mesma casa. Eu acho que o eco é que a gente está na mesma casa. O nosso ele está dando um eco, não sei porquê. O nosso ele está dando um eco, não sei porquê. A Rainha não pode me tirar. Vamos ver se vai melhorar agora. Vamos ver se vai melhorar agora. Vamos testar de novo. Não, 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 não. Olha que... Já vi para o mesmo ambiente. Vocês estão no abuso. Não, então, só concluindo, então, concluindo o que eu estava falando, os cursos, eles têm a parte teórica e prática. Então, se o aluno vai adquirir uma experiência, vai estar em contato com o empregador ali durante o curso, então, assim, as chances dele ter uma job offer, uma oferta de emprego ali, assim que se forma, são muito grandes, tanto que um dos colores até oferece isso que eu mencionei. Então, são fatores importantes, né? Então, eu não sei se vocês querem conversar um pouquinho sobre a elegibilidade, o que precisa, porque, por exemplo, tem até restrição de idade também, né? Então, o recomendado, eu acredito até que a Oxford tem a exigência de ser a partir de 21 anos, né? de idade, né? O programa de imigração exige, né? Que seja a partir dos 21 anos, então, os próprios colores, o próprio colégio, ele se adequa ali a esse requisito, né? Para poder, obviamente, o aluno, quando ele se formar, ele está apto para aplicar para a residência permanente. Então, para entrar no curso, também é 21 anos, tem que ter um curso de ensino médio e, obviamente, com a tradução, né? E, como eu mencionei antes, também tem a questão do background, algumas checagens, né? De polícia, de criminal, vai ter que ser, vão ter que ser... E a questão da entrevista para o curso de cuidador de idosos e para o curso de educador infantil é a questão de uma experiência de 25 horas de trabalho com criança. Então, você vai ter que comprovar isso via referência, carta de empregador. Mas, assim, os requisitos em si não são tantos. o que vai exigir mais também é a questão do inglês, que você vai ter que ter o inglês direto para o college. Não tem a opção do PFL aí, nesse caso. Então, você vai ter que ter o inglês direto para o college para fazer um desses programas. E é engraçado falar na questão do inglês porque o programa de imigração exige o inglês menor do que o inglês do college. Então, se você consegue participar das aulas do college, você foi aceito, automaticamente você não vai ter problema para o processo de imigração porque eles exigem só um CLB 5 para esse processo. Eu estava vendo isso. Eu estava vendo isso. É engraçado, porque a pessoa tem que comprovar um IOT6, para entrar no programa e depois só precisa de um IOT6, vamos dizer, 4,5, 5 para poder... É um processo um pouquinho diferente. E outro ponto também ali, a questão da oferta de trabalho, que tem que ser na área, então não pode ser uma oferta de trabalho em áreas diferentes. Tem que ter entre 21 e 55 anos, então, por exemplo, se você já está com 53, 54, realmente fica difícil uma timeline que dê para encaixar o processo. Então, tem essa questão. E acredito que o College ajuda com toda a certificação porque tem que passar em prova, exames, então, acredito que isso faz parte do próprio College. e outro ponto interessante que, às vezes, a pessoa pode ser pega de surpresa porque eu já estou lidando agora com... Faz quase um ano que eu já estou lidando com processos do programa de cuidador de idosos, e muitas pessoas não sabiam desse programa de imigração. Na verdade, todos os programas de imigração do Anovis Coaching ou do Canadá exigem comprovação financeira. Então, isso é um ponto importante para você pensar porque existe um valor mínimo que você tem que receber, digamos, do seu empregador para ficar acima da linha da pobreza, digamos assim. E eles consideram também o seu tamanho de família. Então, por exemplo, eu tenho muitos clientes, principalmente da África, que estão vindo fazer esse programa, e eles têm, digamos, uma família de sete pessoas, oito pessoas, e isso complica um pouco porque, por exemplo, o salário de uma pessoa para cuidar de idosos ou cuidar de crianças não é suficiente para você... Por exemplo, a job offer não vai ser suficiente para uma família de oito pessoas. Então, esses são fatores que você tem que considerar também. Eles consideram, por exemplo, se você tem uma poupança, se você tem um investimento, se o seu marido ou esposa que teoricamente viria aqui para acompanhar, ele tem uma oferta de trabalho também. Então, existem outros pontos aí que precisam ser analisados, mas isso também é válido para outros programas de imigração de Nova Scotia, mas às vezes a pessoa, se você tem uma família muito grande, você tem que estar atento que não vai ser simplesmente comprovar fundos ou finanças para o visto de estudos. Também tem que ser pensando na parte de aplicar para a imigração, porque no momento que você aplica ainda para o processo provincial, você não tem nenhum work permit ainda, você é um estudante, então a parte financeira é um pouco mais em consideração do que, por exemplo, se você está aqui no Canadá com o work permit e aplicar pelo programa do Atlântico, você é isento, porque você já está trabalhando no Canadá, mas nessa situação você ainda é um estudante, então você está entrando no mercado de trabalho é um processo um pouquinho diferente, mas isso aí realmente a gente conversaria mais detalhes numa consulta inicial, porque cada caso é um caso, então não dá para denarializar, mas é importante a pessoa ter, a ideia é que não adianta você ter o mínimo do mínimo para ter o visto de estudos aprovado, você tem que ter uma reserva um pouquinho maior para ter um pouco mais de segurança no processo. E claro, você vai estar trabalhando também aqui no Canadá, você vai estar ganhando em dólar durante esse um ano ou dez meses de curso, então o dinheiro só não vai sair, você pode talvez até guardar um dinheirinho, mas realmente cada caso é um caso, mas é importante saber essa questão financeira. Isso. E já está quase na hora, Lucas, mas eu vi que tem umas perguntas aqui, eu vou tentar ler algumas e a gente vai respondendo, tá bom? Se não, eu compro outra coisa. Acho que tem umas até para mim aqui. Primeiro, quanto tempo de trabalho vou ter durante o dia e quanto precisa comprovar? Eu acho que a questão do tempo de trabalho, o curso é dividido em teórico e prática, então quando você estiver no prático, você vai estar só trabalhando, mas eu não sei te dizer agora quantas horas de trabalho são por dia, sabe? Mas assim, eu acho que a segunda pergunta que é mais interessante a gente focar, que é quanto precisa comprovar. Então, Lucas, não precisa comprovar a experiência, isso para aplicar para depois que termina o curso, você só precisa ter uma oferta de emprego. O programa exige que você se forme, seja graduado e que você tenha a oferta de trabalho, então esse é o ponto principal, ou seja, ter aquele empregador pronto para fazer o seu sponsor, que é o patrocínio, para iniciar o processo. Então, não é necessariamente, não é exigido a experiência de trabalho, além da que você vai ter no estágio, no co-op, no programa. Isso. A outra pergunta está se encaixando com essa, que é o trabalho eu posso conseguir durante o curso na área estudada? Eu diria que sim, é grande chance que sim, porque você vai estar fazendo um estágio que é obrigatório, que faz parte da grade curricular do programa. Então, você vai estar em contato com empregador, empregadores, né? Então, você tem uma chance aí de, nessa empresa que você está estagiando, você depois conseguir uma oferta de trabalho, entendeu? Pode ser que seja em outra, mas assim, tem uma grande chance sim, e durante o curso você já, não ter a oferta de emprego já, mas você já ter um contato, ter feito network, conhecido pessoas, para depois, quem sabe, entrar nessa mesma empresa. Uma pergunta? Eu tenho já clientes que estão participando desse programa de cuidador de idosos, né? O pessoal chegou, o curso começou na Oxford em setembro, né? Primeiro curso, e acredito que em outubro já tinha gente trabalhando na área, claro, não como cuidador de idosos licenciado, mas sendo um auxiliar participando ali do dia a dia, então já em questão de um mês a pessoa já estava inserida na própria área que eventualmente vai emigrar, né? É isso mesmo. E eu acho que assim, tem uma outra pergunta que o Lucas já respondeu nessa live, inclusive. No caso de colas particular, não tem nenhuma possibilidade de vista de trabalho para o cônjuge. O Lucas já falou disso nessa live, se quiser falar de novo, mas só para lembrar todo mundo que a live vai ficar salva e a gente vai tentar botar no YouTube tanto do Brasileiros em Halifax como da... Não sei se o Lucas vai também botar no Maritime. A resposta oficial é não. Não é legítima. Deixa assim. Pronto. Então, é isso que eu tenho de pergunta aqui relacionada ao programa. Tem uma outra pergunta aqui, mas eu acho que é um caso muito específico. Talvez fosse o caso de até uma consulta com o Lucas, né? A questão de se a pessoa já teve um processo na justiça arquivado, se tem chance de conseguir vista. Depende porque... Depende qual a situação, porque se for algo criminal, talvez você ia ser inadmissível ao Canadá. Então, essa é uma situação bem específica. Entendi. Beleza, Lucas. É isso que a gente tem para hoje. Queria até te agradecer de novo pela disponibilidade aqui de estar participando, entrando com a parte da imigração, né? Tem muitos detalhes. Cada programa tem muitos detalhes. Então, às vezes, esse tempo aqui não é suficiente, né? O que você fez foi conseguir pincelar ali os requisitos mínimos para esse programa. Mas, se tu quiser concluir... Eu acredito que é um programa muito interessante para quem tem um perfil, né? Que encaixa com esse programa de imigração, programa também do College. E, como eu comentei, já é um programa que eu estou trabalhando já, vai chegar um ano agora, com pessoas que estão vindo de várias partes do mundo, né? Então, esse programa, por exemplo, da Oxford, eles começaram a trazer estudantes da Nigéria. eu já fiz alguns processos para o pessoal vir, então, já tem gente trabalhando, estudando. Logo mais, também, vão começar a aplicar para os programas de imigração quando se formarem, né? Então, na verdade, é um programa que está surgindo agora no Brasil. Acredito que vocês vão ver cada vez mais agências educacionais fazendo a promoção desse programa. e aquela questão que eu estava conversando com o Fernando antes é os programas sempre podem mudar, né? Então, o programa ainda ele é permanente, mas os NOCs que são as ocupações onde, por exemplo, a área que você vai receber a oferta pode mudar. Quem sabe no futuro vai ter mais posições que são elegíveis, talvez vão tirar uma ou outra posição, né? Então, não existe garantia de que nada vai mudar em cinco anos ou até menos, né? Mas, na minha opinião, no dia a dia aqui em Nova Scotia, essa é uma demanda absurda, principalmente na área da saúde. Para quem tem filhos aí sabe que é muito difícil conseguir vaga em creche, né? É uma correria porque não tem gente trabalhando nisso, né? Então, realmente, é fila de espera de meses para conseguir uma vaga. Então, tem oportunidades aqui na região. E, claro, vocês podem contar com o nosso apoio, eu na parte de vistos e imigração e Fernanda e Rayane aí na parte de cola de aplicação, né? Para auxiliar vocês, que é um processo que tem que ser feito em conjunto, né? Isso, exatamente. Era isso que eu ia já finalizar dizendo porque alguém perguntou qual instituição que oferece o curso de criança, né? Educação de criança. A gente tem com a CBIBC, que é um colégio privado aqui em Halifax. Então, se vocês têm interesse em saber mais do programa, entrem em contato com a gente no PadMaple Education e vai ser um prazer falar com vocês por lá e tirar as dúvidas, marcar uma reunião e seguir em frente com isso. Sigam a gente no Arroba PadMaple. Valeu, pessoal. Obrigado, Lucas. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau. Tchau.